Oh, que doce paz em minha alma se faz Quando estou orando ao Senhor Vejo bem junto a mim, neste lindo jardim A presença do meu Salvador Canto em meu coração Uma linda canção Que transborda de glória, aleluia Quem me dera ficar Para sempre assim Com Jesus Neste lindo jardim Se eu tivesse a palavra Capaz de explicar Quão glorioso é o amor de Deus Só provando o maná É que podes cantar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quem me dera ficar Para sempre assim Com Jesus Neste lindo jardim Oh, que doce paz em minha alma se faz Quando estou orando ao Senhor Vejo bem junto a mim Neste lindo jardim A presença do meu Salvador Canto em meu coração Uma linda canção Uma linda canção Que transborda de glória, aleluia Quem me dera ficar Quem me dera ficar Para sempre assim Com Jesus Neste lindo jardim Se eu tivesse a palavra Capaz de explicar Quão glorioso é o amor de Deus Só provando o maná É que podes cantar É que podes cantar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quem me dera ficar Para sempre assim Com Jesus Com Jesus Neste lindo jardim Amém 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 O que é isso?